Mês de maio, mês de maio, mês das flores, mês de tantas alegrias, mês de todos que se cantam os louvores de Maria. Mês de maio, mês das flores, mês de tantas alegrias, mês de todos que se cantam os louvores de Maria. Mês de maio, 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 mês de Mãezinha do céu, diz que eu não sei pesar, eu só sei dizer, eu quero te amar, azul é seu mal, branco é seu velho, Mãezinha do céu, te prega no céu, Mãezinha do céu, te prega no céu, Mãezinha do céu, bendita os seus olhos, meus judeus, bendita o fruto do nosso vento de luz, Mãezinha do céu, linda pensocolatório, agora está o cas Mãezinha do céu, vai o fruto do nosso vento de luz, não sabe você pesar, eu mesmo sei persever sua, mas se tem alegria, E por saudade, ó mãe, saudilha Olhar em nossa filha Olhar em nossa vida Que estas flores sejam várias Olhar em cada flor Olhar em nossa filha 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 Anjos do céu, quando a confia, nos nomes eu me deixei, Maria. E assim, sem alegria, que nos faltar te amar, não fria. Nós conocemos, caindo mim Adem��면, sem alegria, que nos faltar te amar, não fria, 나왔 1960 e dois? Aplausos Obrigado.